E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Quase fomos pegos por um lobisomem. A moça que nos conta esse relato tem 35 anos, mas isso aconteceu com ela quando tinha aproximadamente uns 7 anos de idade. Bom, ela tinha 7 anos e o irmão dela estava completando 11 anos de idade. Eles moravam numa cidade no interior do Mato Grosso do Sul e os pais deles eram separados recentemente. Fazia um ano que eles estavam separados. E o pai morava no interior de São Paulo naquela época, em uma fazenda por lá. E como as crianças estavam sofrendo muito com a separação, saudades do pai, a mãe resolveu levá-los até onde ele estava, até o pai. Mesmo sem saber muita notícia deles, sem ter o endereço direito do lugar. Então a mãe deles entrou em contato com o tio, pra poder ajudar a encontrar onde que estava morando o pai das crianças. E assim foi, eles foram até São Paulo, procuraram por esse tio que era o mais próximo deles. E ela conta que o tio morava numa fazenda, nas redondezas ali de Sagres. E eles acabaram de passar uma boa temporada aí na fazenda onde esse tio trabalhava. Não sei se a fazenda era do tio ou se ele só trabalhava lá. Mas ficaram lá com esse tio. E nessa fazenda, coisas estranhas aconteciam. Mas em uma noite, no mês de junho, no dia 13 de junho daquele ano, o irmão dela estava fazendo aniversário e ela se lembra muito bem dos detalhes. E aí estava ela, a mãe dela e o irmão em volta de uma fogueira, comemorando o aniversário dele. Só que já estava muito tarde e estava muito frio. Então eles resolveram entrar. E eles estavam sozinhos, porque o tio naquele dia estava viajando a trabalho. Aquela semana ele ficaria fora a trabalho. E as casas, as pessoas mais próximas ali, ficavam no mínimo a 600 metros da casinha onde eles estavam. E aí resolveram deitar e ficaram tudo lá deitado embaixo da coberta, porque estava muito frio, mas estavam sem sono ainda e começaram a conversar. Enquanto eles estavam conversando, ouviram barulhos de como se fosse uma coisa arranhando a parede pelo lado de fora da casa. E aí o irmão dela, na zoeira, falou que era o lobisomem. Mas aí a mãe dela, para acalmar ela, que tinha 7 anos, que ficou assustada, ai meu Deus, o lobisomem está aqui fora. A mãe dela, para acalmar, falou que não precisava ter medo, que o lobisomem só entrava em casa se fosse convidado. E ouviram mais uma vez esses barulhos agora mais próximo ao quarto, arranhando a parede. E aí, para ajudar, o irmão zoeiro, vira e fala, entre você é bem vindo aqui. E também passou as unhas na parede, pelo lado de dentro da casa. Para que? Ela jura que ali, ela ouviu a coisa mais feia, a aterradora da vida dela. O bicho ficou louco, ele urvava, ele grunhia, ele batia nas portas, como se quisesse entrar mesmo. A mãe deles, com medo da situação, catou as duas crianças, jogou embaixo da cama, cobriu eles com cobertor, se cobriu e entrou também embaixo da cama. Eles não sabem como, eles não sabem como ela conseguiu se enfiar embaixo da cama junto com os dois. Mas ficaram os três ali, cobertos com a coberta, embaixo da cama, até o dia clarear. Eles ficaram imóveis ali, a noite inteira, até parar de ouvir os gritos daquele bicho e o dia clarear. Com o dia já claro, eles saíram de casa para ver se tinha algum vestígio daquele animal. E viram que tinha lascas arrancadas da parede, como se, sei lá, um leão tivesse arranhado aquilo. A porta do banheiro, que era fora da casa, também estava toda arranhada e ainda parecia que tinha alguns vestígios de sangue. E o engraçado é que os vizinhos mais próximos ali, que era o campeiro da fazenda, não sei se é o caseiro, sei lá, da fazenda, e a esposa dele não ouviram nada durante a noite. Só viram também os vestígios que aquela coisa deixou, mas não ouviram nada. Até hoje eles não sabem o que foi aquilo, mas nunca mais testemunharam algo do tipo. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.